40 graus, você está aqui na companhia de Wellington Alencar, vamos até as 8 e agora tenho essa informação para passar para você. A polícia civil do Piauí vai solicitar a inclusão do nome do empresário Alisson Alencar Jorge, que é dono da JJ Veículos, alvo da operação em Mago, com o objetivo que ele simplesmente seja preso em Portugal, para onde ele fugiu ainda no mês de março. Maiores detalhes com Matheus Oliveira. Alisson Alencar Jorge é proprietário da empresa JJ Veículos. Ele é um dos alvos da operação em Mago, que foi deflagrada recente pela polícia civil do Piauí, por meio da delegacia de repressão aos crimes de informática. O suspeito encontra-se foragido em Portugal desde março desse ano, quando as denúncias vieram à tona. A DRCI solicitou a inclusão do nome do empresário na divisão vermelha da Interpol. Nós estamos à procura dele, justamente para que ele venha até o inquérito, até o processo, para esclarecer a participação dele. A informação que nós temos é que ele repentinamente fechou a empresa que tinha aqui, deixou o local onde morava, foi embora primeiramente para o Ceará e de lá para Portugal. Estava sendo procurado já por algumas vítimas. Na operação, foram presas quatro pessoas, ficou faltando só o Alisson. Outras pessoas podem vir a ser presas também. A investigação, ela continua. Nós estamos à procura desses veículos também, que foram jorrados por Teresina, Piauí, que foram financiados em nome dessas vítimas. Segundo o delegado Humberto Mácula, dentro da estrutura da organização criminosa, Alisson era responsável pela parte de esquentar a documentação dos financiamentos. Ele ia ao encontro das vítimas, colher assinaturas, com promessas de garantir uma vaga de emprego. Ele confirmava a empreitada criminosa do oferecimento do emprego. Em virtude desse financiamento, ele é indispensável a presença no CNPJ, de uma empresa de compra e venda de veículos. Um banco financiador, ele exige a presença disso. Ele não faz esse financiamento diretamente. Então, o Alisson, ele utilizava o CNPJ da empresa, justamente para receber essa documentação, que era repassada pelos outros integrantes da organização criminosa, e repassar para o banco. Outras vítimas já apareceram. Depois da deflagração da operação, outras vítimas já vieram, já reconheceram os criminosos também. E você que se identificou com essa situação, você nos procura aqui na DRCI para que possa ser incorporado também nesse inquérito. Aí, parabéns, o trabalho da Polícia Civil. Acaba sem vergonha, enganou todo mundo. Foi para o Ceará, depois, para Pocosco, para Portugal, para dançar um fado lá, né? O cara já é um safado, né? Está lá dançando um fado uma hora dessa, mangando de todo mundo que ele enganou. Mas a Interpol, a Polícia Internacional, agora foi acionada para pegar esse bandidão. E o que a gente espera é que ele possa estar na grade, pagando e pagando muito caro pela safadeza que fez com o povo. Rapaz, o cara fica com sabedoria, Chico Pô, de cima do cidadão. Uma hora a justiça chega, meu pai. É, está aí, está dado o recadinho.